Porque naquela época eu era muito, é... A mídia ficava muito em cima de mim, era muito paparazzi, era época do paparazzi ainda. Nossa, como é que é isso? Ficava em cima, que seguia a gente. De ter fotógrafo na cola. Instagram acabou com isso, né, um pouco. Acabou, né. Acabou bastante, porque o povo começou a ser o seu próprio paparazzi. Realmente isso rolava? Da galera ficar fotografando o seu carro atrás de você. Sim, de seguir atrás de você, credo, credo. É credo mesmo, assim, é um negócio horrível. Você tava, tipo, acabando de conhecer alguém, de repente, pá, 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 o cara falava, meu, tu tá avisando a mídia. Eu falei, eu não avisei, porque era assim pra amigo seu, alguém que tá aqui. Que é uma coisa que eu fui aprendendo, apanhando, que as pessoas que estão do seu lado são as piores, assim. São elas que vão dar nota pro... Pra... Pro fofoqueiro. Pro fofoqueiro. Pro fofoqueiro é o jornalista, né? Vamos falar jornalista. Não todos. É, porque tem matérias que é fofoqueiro. É, exatamente. Então, eu via coisas que... Eu tinha coisas do meu peso, que eu tinha problema com coisas do peso. Eu falava, quem sabe? Ninguém sabia. E aí, eu via lá, amigos próximos dizem que ela não está comendo. E eu falava, cara, mas como que sabe isso, sabe? Então, eram coisas que eu não conseguia descobrir. Eu só descobri depois que eu fiquei com pânico, que eu vi quem ficou e quem não ficou. Não, com certeza... Entende? Quem tava ali comigo e quem não tava. Com certeza absoluta. Se eu tivesse vivido essa época e fosse famoso ao ponto de ter paparazzi, eu ia entrar em pânico, mano. A pessoa me seguindo, mano. Nossa, eu ia ficar muito em choque. Todas as fotos eu ia estar assistindo. Eu ia andar assim, ó. Deixa eu em paz! Eu vi já o Justin Bieber, mano. É, você entende. Você sabe o documentário da Britney Spears? Não vi. O On The Record tem um outro. Cara, é surreal. Não, mas ela surtou uma hora também. E quem não surta? As pessoas... A gente julgava. Nossa, ela surtou. Cara, você não consegue ir ali na esquina. É um negócio surreal. Não é o caso do Brasil. O Brasil nunca foi assim. Então, existiam lugares que a gente já sabia que tinha que tomar cuidado. Entendeu? Então, assim, no Rio de Janeiro, então, era um caos. Rio de Janeiro era um problema. Mas, São Paulo tinha vários... Onde eu moro, não tinha isso. Então, eu conseguia viver bem. Mas, se eu fosse pra um evento e eu tivesse de conversinha conhecendo alguém, acabou. Nossa, que saco. Aí ia seguir, ia ver, entendeu? Nossa, que chato. Você não pode, tipo assim, marcar de jantar com uma pessoa que você tá interessada, que tem foto, vazou, nova fé de Vanessa Camargo. Mas, isso acabou, assim, né? Acabou morrendo um pouco. E se você parar pra pensar, olha o quanto isso é invasivo. Invasivo. Olha isso. Você tá de boa no jantar. E tinha umas fotos, assim, de longe, assim, o cara na calçada tirando uma foto. Um exemplo, você com um rapaz lá dentro do restaurante. Não, na Melody Mel. E postava. A Melody Mel, cara, eu tava super à vontade. Quando eu olho, tava tudo na Contigo. Que é a revista que mais fazia paparazes, né? Pagava bem os caras. O cara foi pra Grécia seguir a gente. Mano. Real. Isso, mano. E até depois eu falei com o fotógrafo. Falei, cara, jura por Deus. Ele falou, cara, eu tenho que tirar essas fotos. Falei, jura por Deus? Ele, cara, desculpa. Eu falaria, então, quem que tava pagando? Me dá um dinheiro. Aí eu poso. Eu fico aqui, ó. Aqui, ó. Eu e meu noivo aqui, ó. Ah, pelo amor de Deus. Eu vi o Justin Bieber uma vez. Já vi vários dele. Já vi ele agressivo. Já vi eles de boa, assim. Mas teve um, assim, que estavam seguindo ele. Ele tava... Ele parou o carro sem saio. E ele falou, mano, por favor, mano. A minha mulher tá de pijama no carro. Pô, tira a foto aí, vai. Ele fez assim. Mas deixa a gente em paz. Aí os paparazzi falaram assim. Não, não. Beleza, Justin. Vamos deixar você em paz. Aí ele, thank you, mano. Muito obrigado, porra. E entrou no carro e foi embora. E o louco é que as pessoas acham assim. Ah, por que reclama? Quis essa vida e agora não pode reclamar. Ah, a pessoa é pública. Sabe? Ah, tem que ter limites. É que você não sabe quem tá com uma cama. Eu queria que todo mundo vivesse isso pra entender e depois falar a mesma coisa. Que eu falo isso. Pode falar palavrão, né? Por favor. Não, é. Pimenta no cu dos outros é refresco. É sempre isso, sabe? Sim, mano. Então é um lugar... Não, é porque tem coisa que só o palavrão explica. Não, essa aí é só o palavrão. É isso, porque é muito fácil. Eu já joguei. Eu lembro que eu joguei muito a Amy Winehouse na época. Porque eu achava um talento gigantesco. Sempre achei. E eu ficava irritada em ver aquele talento se judiando, assim, se maltratando. Eu não aguentava ver ela fazendo aquilo. Então eu achava que ela era uma pessoa ingrata, sabe? Quando eu ouvi o documentário dela, foi uma paulada na minha cara, assim. Era uma doença, ela tinha um problema. Não era uma coisa que ela queria chamar a atenção, sabe? Talvez chamar a atenção, mas nem ela, sabe? Ela queria chamar a atenção porque ela tinha uma insegurança muito grande. E eu vi aquilo e eu falei, cara, nunca mais... E eu sou do meio, hein? E eu entendo. Eu já fui julgada. Eu deveria não julgar. E aí, quando eu ouvi o documentário dela, eu falei, nunca mais eu julgo a galera. Se xingou, tratou mal alguém, eu não vou mais julgar. Porque a gente só sabe, não sabe o que o outro está passando. Normalmente, né? Eu só saio quando passa por isso. Porque, às vezes, a gente... Mesmo a gente que é conhecida aqui, assim, a gente está num lugar e chega pessoas e tratam... Chega de outra forma com a gente, não chega de uma forma carinhosa. Uma forma mais invasiva, assim. É. Tipo, como se vocês fossem da família delas, tipo, parça aí, né? É. Tem gente que chega pegando a minha bunda, que chega me chutando, chega me cuspindo, fazendo um monte de doideira. Eu falo, calma aí, meu consagrado. Não é assim também. Então, mas o que a gente estava falando do paparazzi, hoje em dia, realmente, hoje em dia... Porque o Instagram matou muito isso. É, né? Hoje o próprio... A própria pessoa faz o seu Instagram e hoje as pessoas estão mostrando tudo no Instagram. Olha quem eu vi aqui, quem está... Elas fazem nudes, elas mostram partes íntimas, elas mostram a intimidade que elas estão vivendo. Então, deixou de fazer sentido mesmo. Perdeu? Porque por que eu vou fotografar alguém se ela está mostrando ali alguma coisa? Muito mais do que eu poderia fotografar. Porque eu vou fotografar alguém. E aí 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 E aí